Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, eu quero compartilhar com vocês, né, como é que eu fiz, como é que eu elaborei e como é que estava o meu currículo quando eu submeti ele para o processo seletivo de mestrado, tá? Então, bora lá! Então, gente, o que acontece, né, uma pessoa pediu aqui no canal, né, pra eu fazer um vídeo mostrando pra vocês como é que tinha sido a minha avaliação curricular durante o processo seletivo. Se você aí tá vendo esse primeiro vídeo, né, com o intuito de saber um pouquinho mais sobre o processo seletivo de mestrado, eu vou te indicar este vídeo aqui, tá, que vai te ajudar muito, onde eu falo todas as etapas possíveis envolvidas em um processo seletivo de mestrado. Mas aqui, então, eu quero responder essa pessoa, né, que ele indicou que eu fizesse um vídeo, né, trazendo pra vocês como é que foi a minha avaliação curricular, né, o que eu coloquei, quais foram os itens que estavam no meu currículo quando eu me submeti ao processo seletivo, então eu vou trazer tudo isso aqui pra vocês, tá, gente? Então, pra quem não sabe, eu tô, eu passei esse ano, né, tô terminando esse primeiro ano de 2020 no mestrado do PPGEM, lá da Escola de Enfermagem da USP, certo? No ano passado, quando eu tava finalizando a minha residência em saúde coletiva, eu tentei quatro... Eu tentei quatro processos seletivos e passei em dois desses processos seletivos, tá, então aqui eu quero trazer pra vocês como é que foi essa questão do currículo. E pra contar isso pra vocês, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela, às vezes eu vou compartilhar, às vezes eu vou ficar falando aqui, tá, então vamos seguir aqui. Deixa eu contextualizar pra vocês, então como eu falei, né, ano passado eu tentei quatro processos seletivos, tá, não foi fácil, porque é uma documentação imensa, né, é muita burocracia envolvida que você tem que ajeitar em cada um dos processos seletivos e normalmente meio que abriu tudo um pouco ao mesmo tempo, né, só cada um com as suas etapas. E aqui, gente, é, primeiramente, essa pessoa pediu pra especificamente eu falar do meu currículo para o processo seletivo do mestrado aqui da USP, onde eu passei, certo, gente? Mas vamos lá. Vocês estão vendo aqui o edital, tá, esse foi, esse é o novo edital desse ano, tá, que saiu agora, de 2021, mas é a mesma coisa que foi do meu, é porque eu não achei, não encontrei o edital antigo. E eu salvei esse edital em algum lugar, mas eu não encontrei. E, infelizmente, no site da USPG, né, não tem os editais antigos, as provas antigas, não tem nada disso, você não tem acesso a isso, infelizmente. Mas como esse novo edital tá com as mesmas especificidades, né, do que eu tentei, é, aqui na página 5, ele fala sobre a questão do currículo látis, né, como é que tem que ser esse currículo. E nesse edital, é, eles só colocam dessa forma, currículo vitai, conforme o modelo do currículo látis, com cópia dos documentos comprobatórios. Apenas isso. Quando a gente desce mais é que você pensa, ué, tá, mas qual vai ser a pontuação, né, como eles vão avaliar cada coisa? Gente, eles não passam, não tem essa informação. Então, é realmente você colocar ali o seu currículo e pronto, né, porque, por exemplo, no processo, o outro processo seletivo que eu prestei foi para a Universidade Estadual da Paraíba, da UIPB, tá, no de saúde, saúde pública. Então, nesse edital, a gente vê que eles trazem esse formulário para avaliação do currículo, certo? Então, eles colocam aqui, ó, formação acadêmica, né, o que eles vão pontuar dentro da formação acadêmica, produção técnico de incentivo, o que eles vão pontuar dentro dessa produção. Então, aqui eles trazem bem detalhadozinho e a gente espera que no Mestrado da UIPB também tenha algo assim. Esse outro aqui é o outro que eu tentei, que foi o da Fiocruz, lá de Pernambuco, certo? Então, eles trazem aqui a forma de organização dos currículos que eles querem e a pontuação desse currículo, né, eles trazem também aqui. Só que no da USP, infelizmente, eles não trazem isso, eles deixam bem aberto. Então, é, o que acontece, né, como é que eu fiz esse, preparei esse meu currículo para o da USP, gente? Como eles colocam aqui, ó, currículo Vitae, conforme o modelo currículo Lattes. Então, a gente vai entrar aqui no currículo Lattes, certo? É, vou entrar aqui na plataforma. Eu tô entrando aqui junto com vocês, né, pra caso alguém tenha essa dificuldade também de acessar. Então, plataforma Lattes. Atualizar currículo, certo? Aqui do lado. Minhas informações, vou acessar. E pronto. Aqui eu já acessei, né, a página de editar do meu currículo. E aqui eu vou acessar o meu currículo em si, né, da forma que aparece para as outras pessoas quando elas buscam pelo meu nome. Não sou um robô. Isso funciona mesmo? Alguém me diz aí? Não sei se isso é uma perda de tempo ou é coisa minha. Pronto. Então, aqui, é, tá o meu currículo Lattes. E como a gente observa aqui, gente, eles colocam conforme o modelo do currículo Lattes. Então, o que que eu fiz? Eu imprimi o meu currículo Lattes da forma que ele aparece aqui. Com todas as coisas, com todas as minhas produções que eu fiz, certo? Tudo que eu fiz. Eu imprimi essa página inicial, né, imprimi tudo, 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 meu currículo, gente. Tudo, 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 tudo. Tudo mesmo. É, porque assim, quando a gente presta diferentes processos seletivos, tem algumas coisas que não vão ser usadas para alguns processos seletivos. Infelizmente, tem coisas que podem ser usadas. Tem processos seletivos que não fazem contagens, é, de alguma especificidade, certo? Mas aqui, eles pediram isso, né, e isso a gente entrega a eles, com certeza. Aí, aqui, eles colocam com cópia dos documentos comprobatórios. Então, aqui, eu imprimi o meu currículo, tá? Coloquei na primeira página e imprimi todos os documentos comprobatórios como eles pediram, certo? Isso daqui foi o que eu entreguei lá, certo? Que eles devolvem novamente para a gente, tá? Toda essa preparação, né? Tá aqui guardado até hoje. Então, foi dessa forma, gente, que eu entreguei para eles, certo? Eu imprimi o currículo lá, coloquei aqui na frente e coloquei todas as cópias dos meus documentos, de cada informação, de toda informação que tinham. E, gente, tem muita coisa aqui para eu ir passando, assim, tão pouco com vocês, né? Mas, olha, se vocês tiverem dúvidas sobre como vocês comprovam determinada coisa, pode perguntar aqui embaixo que eu falo, tá? E aqui, né? Como eu já expliquei aqui para vocês, essa questão do processo seletivo da USP foi dessa forma, né? Foi uma avaliação que eles fizeram do meu currículo, né? Para eles verem se eu entraria, se eu não entraria, juntamente com a aguição, com prova, né? Mas, já que a gente não tem essa pontuação para o da USP, eu decidi trazer aqui para vocês essa preparação aqui, esse, a pontuação para o da YPB, que também foi o outro processo seletivo que eu passei, certo? Só para vocês verem como é que funciona, né? Como é que vocês podem fazer essa contagem, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito disso. Então, aqui, gente, eu coloquei no PowerPoint mesmo, tá? Só para a gente, só, eu tirei print da tela, só para a gente editar facilmente aqui, tá? Mas, quando vocês forem fazer isso, coloquem no Word. Ah, esqueci de... Aí, gente, o que eu achei no meu e-mail, né? Na época, eu tinha, como eu falei para vocês, né? Que eu participei de quatro processos seletivos, eu encontrei essa documentação comprobatória de currículo que eu preparei, eu acho que foi para o processo seletivo da UFPE, da Federal de Pernambuco, né? E como é que eu fiz essa organização? Aqui, aqui em cima, eu coloquei a formação acadêmica, né? Que corresponde a esse ponto, esse tópico principal. E logo em seguida, eu fui botando quais eram os pontos, né? E logo abaixo, o certificado em questão, referente a esse ponto, para eles pontuarem. Então, eu fui colocando o ponto aqui, né? A notinha. E o certificado. Aí, eu fui indo. Curso de especialização e o certificado. Aí, fui indo. Curso de residência em saúde pública e saúde coletiva, coloquei aqui a declaração. Disciplinas isoladas na área do programa, coloquei aqui a declaração. Então, eu fiz dessa forma. Isso é uma opção, tá? Que você pode elaborar o seu currículo para seleção, certo, gente? E assim eu fiz, de acordo com todo o meu, as comprovações necessárias. Olha, muitas pessoas têm dúvidas sobre como é que elas colocam trabalhos, né? Então, aqui, por exemplo, que tinham o ponto, resumos de trabalhos publicados em anais de congresso. Então, eu coloquei aqui, ó, a capa do resumo, certo? Só a página principal mesmo. Mas aqui, para o da USP, que eu imprimi tudo, eu coloquei o trabalho inteiro. Eu imprimi o trabalho completo e coloquei, anexei aqui. Aqui, ó, resumo de trabalhos publicados em anais. Aqui, eu coloco a página principal, certo? Resumos de trabalhos. Deixa eu ver aqui. Aulas ministradas em curso de graduação, né? Aqui eu coloquei a declaração. Deixa eu ver aqui para... Certificado de participação em congresso, simpósio, seminário, jornada. Aqui eu coloquei o certificado, né? E comprovando que eu participei. Então, foi assim, gente. Então, assim, é... Foi dessa forma que eu fui organizando as questões curriculares. Olha, não é um processo fácil. É bem chatinho, na verdade, né? Fazer toda essa organização, mas essa organização é preciso. Por isso que eu digo desde já, gente. Organize os certificados de vocês. Já coloquem eles em um local acessivo. Conforme vocês forem fazendo as coisas e recebendo os certificados, já guarda eles em algum local que você vai ter acesso facilmente. Por exemplo, antes eu guardava no meu HD externo. Agora, eu prefiro guardar no Google Drive. Eu acho que é muito mais prático. Eu tenho acesso por qualquer lugar, né? E não tem aquele perigo de se perder, né? Essas informações. Então, eu coloco tudo no Google Drive, certo? Tudo lá numa pastinha. Certificados referentes a graduação eu boto lá, da residência, do mestrado. Você pode organizar por ano, você pode organizar por tipo de evento. Isso aí vai ser de acordo com a sua necessidade. Pode ser por congressos que eu fui, pode ser por trabalhos apresentados em simpósios, certo? Assim, a especificidade da forma que você preferir. Mas já deixa isso organizado. Antigamente, eu já imprimia esses certificados, né? E deixava eles ali no ponto. Eu tenho até ali uma pasta. Olha, gente, eu tenho essa pasta que eu comprei quando eu tava na graduação ainda. E conforme todos os certificados que eu fui recebendo, eu já fui imprimida, gente, organizando na pasta. Já pra depois eu não ficar perdida, né? Porque aí, por exemplo, se eu precisar dessas seleções, eu só fazia, pegava e tirava xerox. Aí, o que eu fiz, porque eu gostava assim, né? Eu achei melhor. Essas pastas assim, vocês sabem, né? Que tem esses plásticos que você coloca. E os certificados eu fui imprimindo em papel mais durinho, só pra ficar certificado, né? Só pra ficar mais organizado mesmo. E tudo que eu fui recebendo, eu fui guardando aqui. E isso aqui facilitou demais o meu trabalho, de verdade. Foi até dessa forma, né? Que eu fui me organizando. Porque eu sou do papel. Quem aí me acompanha sabe que eu sou do papel. Eu gosto de pegar as coisas e organizar assim na mão, se possível, né? O máximo possível, pra mim, melhor. Então, isso aqui me ajudou demais. Só que, visto essa questão de pandemia, né? As coisas mudaram muito. E eu tenho fé que os processos seletivos vão permanecer à distância, né? Porque eu acho que fica um processo muito mais fácil, muito mais cômodo, né? Do que você ficar imprimindo um monte de papelado, tendo que levar um monte de papelado pro lugar. Enfim, vamos ver, né? Nessa época de pandemia, eu nem indico você imprimir mais certificados, né? Se for essa perspectiva, certo, gente? Salvar no computador, eu acho que é suficiente. Mas, se você quiser ter uma segurança maior, né? Imprima os certificados. E se os processos seletivos voltarem a ser presenciais, então imprima aí. Que você deve imprimir mesmo, já pra deixar guardado em casa. E, claro, né? Tem essas questões de entregar currículo pra alguns lugares, né? E alguns outros processos seletivos que você for tentar. Enfim, você avalia aí o que vale a pena pra você. Então, gente, é... Eu percebi que eu me alonguei até demais nesse vídeo. Eu não pretendia ficar tanto tempo falando só a respeito disso. Mas eu espero que eu já tenha clareado um bocado pra vocês a respeito da montagem do currículo, né? Então, agora, eu vou atender especificamente aquele comentário da pessoa que me pediu pra eu fazer essa contagem, né? Com vocês. Talvez seja uma dúvida de olhar o que que ele pede. Ver realmente o que é que tem lá no currículo, né? Que pode corresponder a isso. Eu acho que ajuda bastante. Então, a partir de agora, nesse vídeo, eu vou contar pra vocês esses processos, certo? Ó, eu vou abrir aqui na tela do PowerPoint mesmo. O print da pontuação currículo lá da UEPB. Que também foi o processo seletivo que eu passei, certo? E aqui eu vou preenchendo com vocês essa pontuação. que eu fiz de acordo com o meu currículo. Só pra vocês verem como é esse processo, tá? E esclarecer qualquer dúvida que vocês têm. Então, a partir de agora, o vídeo vai ser a respeito disso, tá? Então, vamos lá, gente. Como eu mostrei pra vocês, eu abri já o currículo aqui. E aqui eu tenho a tabela de pontuação, né? Então, aqui eles colocam. Formulário para avaliação do currículo. Nome do candidato. A gente vai preencher, né? É claro. E aqui eles destacam. Período de análise para produção técnico-científica. Últimos cinco anos. Nesse caso aqui, 2013 a 2017. Então, esse é um ponto importante para vocês pensarem aí nas contas que vocês forem fazer, tá? Conforme vocês forem fazer na atividade. Por isso que é sempre bom a gente se manter atualizado. Porque tem alguns processos seletivos que dão esse limite temporal. Então, primeiramente, na formação acadêmica, gente. Bora lá. Monitoria em curso de graduação. Participação mínima, 12 meses. Então, vamos lá no meu currículo. Aqui no meu currículo, onde é que eu vou identificar essa parte? Vai ser justamente aqui, ó. Na minha atuação profissional. No vínculo com a Universidade Federal de Campina Grande. Eu tenho aqui, ó. O vínculo aluna, certo? Aqui eu tenho pesquisa. Com uma pesquisa de desenvolvimento. Relacionada ao núcleo de pesquisa. Um grupo de pesquisa. Que até hoje, certo? Eu faço parte lá na UFCG. E tenho esse vínculo relacionado à monitoria, né? Quando eu fui monitora bolsista lá na UFCG. E, gente, eu tô vendo aqui. Eu tenho que fazer aquele vídeo que eu comentei com vocês nesse outro aqui. De atualizar a minha currículo. Eu ainda não fiz isso. Eu tenho que preencher direitinho. Eu tô vendo aqui que tá faltando o meu pibic. O meu pibic aqui. Meu Deus do céu. Olha, ó. Não façam isso, tá? Então, aqui, ó. Monitora bolsista. Quando é que eu fui monitora? De outubro de 2015 a junho de 2016. No meu certificado, eu tenho que foram 12 meses. Aqui, aparentemente, tá errado também. Esse período. Eu vou dar uma... Tem que ajeitar isso. Eu vou fazer esse vídeo junto com vocês. Eu atualizando, repaginando todo o meu currículo. Mas aqui eu tenho que eu fui monitora bolsista. Então, lá, eu vou colocar, né? Pode ser a caneta, né? Pode ser pelo computador mesmo. Como vocês preferirem, certo, gente? Mas aqui eu coloco dois pontos. Porque eu só fui monitora por um ano. Então, aqui, nós temos iniciação científica. Participação mínima de um ano. Pontuação máxima, duas. Então, eu posso ter duas iniciações científicas. Pontuação, quatro pontos cada. Como iniciação científica, eu tive o meu PIVIC e o meu PIBIC. Eu fui voluntária e fui bolsista também. Mas era pra estar aqui na minha atuação profissional. Mas não está. Que eu vou organizar tudo isso. Mas, enfim, olha. Esse daqui do planejamento reprodutivo. Gente, isso aqui eu tô mostrando pro meu currículo lado, certo? Mas eu tenho certificado aqui da minha monitoria com o tempo certinho. Eu tenho certificado o meu PIBIC. Eu tenho certificado o meu PIBIC, certo? Então, aqui, 2015 a 2016. Esse aqui foi o meu PIBIC. Sobre planejamento reprodutivo. Você vê, só tem eu e minha coordenadora aqui. A minha professora. Então, quatro pontos. E esse daqui, educação permanente para os ACS, foi o meu PIBIC. Foi quando eu fui bolsista. Eu aqui e a minha orientadora, certo? Então, aqui, eu já posso colocar quatro pontos. Oito pontos, aliás, né? PIBIC e PIBIC. Aqui, participação em projeto de pesquisa institucional, diferente do projeto de iniciação científica com financiamento. Participação mínima 12 meses. Isso aqui é algum projeto de pesquisa, né? Que não tenha sido vinculado institucionalmente, assim, a um edital PIBIC ou PIBIC. Por exemplo, eu já ajudei um professor meu no doutorado dele a coletar os dados dele, do doutorado. Mas, não teve essa participação mínima de 12 meses. Então, não entra aqui, certo? Então, olha, esse projeto de pesquisa aqui eu não tenho, certo? Ficaria zerado mesmo. O próximo ponto. Participação em projeto de pesquisa institucional, diferente do projeto de iniciação científica, sem financiamento, tá? Também não tenho. Participação em projeto de extensão, mínimo de 12 meses. Pronto. Probex, né? Que é o que chamamos lá. Projeto de extensão. Eu tive no meu Probex, eu já tenho aqui na atuação profissional, quer ver? Tenho aqui, ó, extensão universitária, atividade de extensão realizada, Probex, drogas e suas ações no sistema nervoso, né? Que eu fui em escolas públicas e tudo mais. No certificado, a duração é de um ano, certo? O Probex lá dura menos do que um ano, mas no certificado eles colocam isso. Um e-mail. E curso de especialização ou residência, duração mínima de 720 horas. Aqui eles só contam um desses. Ou você bota residência ou você bota especialização. Eu tenho especialização, certo? Uma especialização EAD que eu fiz em enfermagem do trabalho. E eu tenho também a residência multiprofissional de saúde coletiva. Eu prefiro colocar a residência mil vezes, tá? Então, é... É, gente. Eu... Essa pós-EAD... Hum... Digo é nada, viu? Mas vamos botar aqui a da residência, certo? Fechando 5. Então, no máximo que eu poderia fazer aqui é 30 pontos. Ficando com... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16 e meio. Vamos lá para o próximo tópico, que é produção técnico-científica. Então, aqui, esses três primeiros, eles falam de artigos aceitos ou publicados em revistas científicas. Aqui, qual? A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6... B4, B5 ou C, né, gente? A gente sabe que é temporariamente, né? Não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, mas na época que eu estou gravando esse vídeo, ainda não saiu a atualização dos quales da plataforma Sucupira pela Capes, né? Eles estão avaliando isso já tem 2019 inteiro. Eu acho que eu queria até dizer que começaram ano passado, só que eu não estou muito lembrada. Aliás, 2020 inteiro, né? Então, está aquele negócio. Para onde eu olho? Como é que eu vou avaliar minha revista? E, assim, uma dica a respeito disso, né? É que as revistas, elas estão colocando a página inicial delas, ou sobre a revista, ou na página inicial mesmo, qual é o quales delas que você pode computar. Mas é aquele negócio, né? A avaliação pode sair aí a qualquer momento e esse quales mudar. Então, é meio complicado. Vocês podem olhar por fator de impacto, tá, gente? Uma dica. Nesse edital aqui, eles falam, olha, eles falam o seguinte. A pontuação do quales referindo o formulário deverá ser baseada no evento de classificação do periódico quadriene 2013 e 2016 na plataforma Sucupira. Então, aqui ele já fala como é que eles vão pontuar, né? Já não tem estresse, tudo certo. Vamos ver isso agora. Então, vamos lá. No meu currículo, é publicação em artigos. Vai estar lá embaixo, lá embaixo. Aí, aqui tem a parte, ó, produções, produções bibliográficas e artigos completos publicados em periódicos. Certo, gente? Então, eu vou abrir aqui com vocês a plataforma Sucupira. Pra gente avaliar isso, plataforma Sucupira. Sucupira, bom, aqui tá os artigos, né? E aqui tá o nome das revistas, certo, gente? Então, vou mostrar isso pra vocês, pra caso vocês tenham dúvida, né? Como é que a gente faz? Olha, aqui no currículo LATS, a gente vê que eles colocam, é... Colocam as referências nas normas ABNT. Então, aqui nós temos o nome dos autores, certo? Aqui nós temos o título do artigo e aqui nós temos o periódico em questão, a revista em questão, certo? Que é o que vai ser avaliado pelo Qualis, tá? É onde foi publicado e que conta. Então, vamos lá. Avanços em enfermaria. Enfermeria. Aqui nós temos Qualis. Cadê? Faça sua pesquisa. Tá. Eventos de classificação, lá eles falam, 2013 e 2016. Vocês vão botar o título pra ver se dá certo. Às vezes não dá. Tem. Beleza. Vamos buscar. Por que que tem dois ISSN, gente? ISSN é o número de identificação da revista, digamos assim, certo? O número ISSN. É igual o número ISBN, que é o número do livro. Então, provavelmente tem dois aqui, porque um é online e outro é da revista física em si, né? Normalmente é isso, mas pode ser outra coisa também. Aqui a gente vê que a classificação é B2 em enfermagem e B2 em saúde coletiva. Vamos contar como saúde coletiva, né? Que é pro programa que eu estou tentando é saúde pública. Então, vamos botar aqui que é B2. Aí aqui nós temos B2. Artigos aceitos publicados em revista B2. No máximo são duas. Então, aqui eu já tenho cinco pontos, certo? Bora ver as outras. Eu tenho esse outro artigo aqui, que foi publicado na International Journal of Family Community Medicine. Se eu não me engano, isso aqui nem o Qualys tem, viu? Essa revista. Deixa eu só verificar aqui. Pronto, olha. Aí aqui o Qualys, né? O periódico. A área de avaliação, se você quer especificar essas áreas. O ISSN, se você quiser botar, você marca aqui do lado, tá? E eu estou botando por título. Então, vamos ver se esse daqui tem. Olha, esse daqui não tem, certo? Então, nem vou esquentar a cabeça ainda atrás de ISSN, tá, gente? Mas se o título não der certo, vá atrás de ISSN. Você pode botar no Google, né? E na página principal da revista, que lá você vai encontrar essa informação. Vamos tentar esse outro aqui, que é a revista de enfermagem UFPE Online. Vamos ver se eu encontro ela fácil aqui. Se não, eu vou acessar o site dela. Aqui eu encontrei. Vamos ver, ó, enfermagem, ela é B2 também. E saúde coletiva, ela é B4 pra saúde coletiva. Vamos ver se tem pontuação pra B4. Tem. Tá? São dois artigos em B4 também, o máximo. Coloca aqui, ó, dois pontos, tá? Bom, gente, aqui eu vou deixar do jeito que tá, só pra esse vídeo não prolongar mais, tá? Então, ficou essa pontuação. Aí, vamos lá. É, autoria de livro ou capítulo com ISBN. Então, aqui, logo em seguida, artigos completos. Logo em seguida, a gente tem capítulos de livros publicados. Então, eu tenho três capítulos de livros publicados, tá, gente? Então, aqui eu vou contar quantos. Possui ISBN, tá? Eu tenho comprovação aqui. De novo, eu imprimo o capítulo e imprimo a página inicial e a parte do livro onde tem essa informação de ISBN. No máximo, são dois. Eu tenho três, mas eu vou contar aqui só seis pontos, certo? Então, seis pontos. Artigo completo publicado em análise de evento nacional ou internacional com a ISBN. Artigo completo publicado em anal, eu não tenho. Eu tenho resumo expandido e eu tenho um resumo simples. Então, eu não tenho essa pontuação, tá? Artigo completo é diferente de resumo expandido, certo, gente? Não confundam isso. Aí, aqui, logo em seguida, resumo expandido de trabalho publicado em análise de evento. No máximo, são dois. Eu tenho aqui alguns, certo? Eu tenho esses 13 aqui e ele só perde dois no máximo. Então, eu vou pontuar quatro, certo, aqui. Quatro pontos para comprovar. Acessa o anal, imprime a capa do anal, imprime a parte onde tem a ciência e imprime a parte que está o seu resumo. Então, quatro. Resumo de trabalho publicado em análise de evento nacional. Então, isso aqui é resumo simples, certo? E aqui eu tenho logo em seguida, ó, resumos publicados em anais. Está aqui de resumo simples, tá, gente? Então, o máximo são dois. Como eu tenho um total de 17, né, eu já tenho a pontuação total. Então, eu já boto aqui dois pontos, que é meio por cada resumo. Aí, agora, gente, eu vou ver o total máximo do ponto 2. 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 19, 20, 21. Fiz 21 pontos de um total de 40 pontos, tá? Beleza. Aí, a próxima parte, bora lá. Atividade didática, participação em disciplinas do ensino superior por, no mínimo, um semestre. Eu tenho essa participação em disciplina. Vai estar aqui, ó. Na minha atuação profissional, um dos vínculos que eu tenho foi com a Universidade de Pernambuco, que foi a minha residência autocoletiva. Na minha residência, eu tinha a oportunidade de fazer estágio docência. Então, por um ano, né, eu fiz esse estágio docência, que é como se fosse uma monitora para o professor de alguma disciplina da graduação. Só que eu, como residente, né, e assim, eu tinha mais responsabilidades do que monitor, né? Eu podia dar aula com o docente presente, contribuir com as aulas na construção do planejamento, enfim. Então, ó, aqui, como uma das atividades, eu coloquei estágio, estágio realizado, estágio docência na disciplina de introdução à política de planejamento e saúde, e estágio docente, docência no modo de atenção à primária saúde 1. Então, eu tive um ano de estágio docência. E isso é comprovado por declaração. Então, mínimo de um semestre, eu tive dois, né, então eu boto quatro pontos. Orientação de bolsista de iniciação científica ou monografia de pós-graduação. Nunca tive a oportunidade de orientar ninguém assim oficialmente, pelo menos, institucionalmente falando, infelizmente. Orientação de monografia de graduação. Não, também não, tá? Não tive essa oportunidade oficialmente, né, com declaração não. Já orientei trabalhos, né, assim que as pessoas vinham, pediam minha ajuda, né, e pagavam por esse serviço que eu dava a elas, mas oficialmente com declaração não. Preceptoria de residência. Também não fui preceptora de residentes, tá? Eu nunca atuei assim profissionalmente. Então, nessa parte aqui, eu tenho quatro. Aí, vamos para o próximo. Experiência profissional e atividades administrativas em serviço de saúde. Função de gestor na área da saúde, no. Olha, eu fui residente, né, saúde coletiva, gestão de serviços, mas é residência, não é trabalho, serviço prestado, certo? Coordenação de programas ou projetos governamentais na área de saúde, não. Supervisão, assessoria de projetos ou programas governamentais na área de saúde, não. Então, para você colocar alguma coisa aqui, você tem que comprovar com certificados, com declarações, tá? E, por último, experiência profissional na área mínima de dois anos, não. Então, aqui, ó, eu já fico zerada com experiência profissional. E outros, prêmio de natureza acadêmico, não. Nunca, infelizmente, nunca fui premiada. E, na verdade, eu acho que não lembro dos eventos que eu participei terem premiações, mas os que tiveram não foram premiadas. Então, zero também. Então, ao todo, vamos contar a nossa pontuação total. Então, aqui foi quatro, certo? Quatro mais vinte e um. Vinte e cinco mais dezesseis e meio. Ai, eu vou ter que abrir a calculadora pra fazer. Não sou boa, não. Vinte e cinco mais dezesseis e meio. Quarenta e um e meio. Então, de um total de cem pontos, eu fiz quarenta e um e meio. Olha, não é muito uma pontuação tão legal assim, né? De um total de cem, não é tão bom assim. Mas, foi suficiente pra eu passar pra seleção do mestrado. Vocês veem que aqui... Porque, assim, gente, cada seleção é diferente. Cada quadro construído é diferente. Bora só dar uma olhadinha bem rápida no outro quadro. Aqui, ó. Olha, olha só. Não, aqui eu já vi coisas diferentes, né? Só pra destacar pra vocês. Nesse da Fiocruz, por exemplo, aqui eles trazem curso de atualizações, cursos de aperfeiçoamento. Vamos ver aqui o que é mais. Trabalhos apresentados em congresso, que o da IPB não contava. Eu também tenho trabalho apresentado em congresso. Então, isso é legal. A participação em banca e examinadora de defesa, eu poderia colocar. Então, assim, gente. Cada currículo, né? É único, certo? Cada seleção é única. E isso vai depender muito de como tá o seu currículo. E, assim, se você for tentar muitos processos seletivos, o processo é esse mesmo, tá? É um currículo pensado pra cada processo seletivo. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha clareado alguma coisa aí, ajudado alguma coisa pra vocês, certo? Qualquer coisa, pode deixar aqui embaixo, que a gente vai conversando. Ou você pode me seguir lá no meu Instagram. Tá aqui lá diariamente. Eu converso com vocês, né? Abro caixinhas, dou mentorias gratuitas lá nas caixinhas dos stories. Vocês podem perguntar à vontade. E aproveito, né? E já dou gostei aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar no crescimento do canal. E se você quiser indicar, né? Algum vídeo, algum tema que você quer que eu fale, pode deixar aqui embaixo também, que eu estou aqui à disposição. Então, é isso. Obrigada por assistir. Até mais!